Bom, foi uma feliz surpresa, em muitos aspectos, Havana, onde a gente começou, foi uma experiência muito legal e incrível, o povo daqui nos lembra, me lembra muito o meu povo, o brasileiro é agradável, feliz pela música, tanto da sua arte, fica muito conectado a sua forma de viver a vida e terminar a viagem aqui em Caio Guilherme foi também especial, a praia é um espetáculo linda, areia branca, mar transparente e a sensação de energias renovadas, assim, é uma beleza, uma luz, assim, no final do dia, tudo que estão vendo aqui, né, a gente tá pegando um pedacinho da piscina, mas, enfim, é uma uma viagem que eu super recomendo, mas o mais importante quando a gente decide ficar cá é saber o que a gente tem, saber o que mais ou menos é todas as suas limitações, entender as diferenças coisas, e eu acho que muitas pessoas acabam vindo pra cá pra conhecer uma ideologia diferente de vida, uma forma de frente de vida, porque eu não sei o que eu conheço, obrigado a eles, né, sua arte, seu rumo, seu charuto, e toda a história que eu trouxe, eles, eu acabei conhecendo aqui, e quem mais, apaixonado? Eu não sei se, obrigado. Bom, primeiro, eu quero agradecer a Caribbean Tours por ter nos recebido aqui, acolhido a gente em Cuba, a gente chegou do Brasil e teve um choque de cultura, é um país muito pobre, tem certas dificuldades com relação à comida e à política, mas, apesar disso, é um povo com um coração enorme, que gosta muito de música, as experiências dos charutos que a gente vivenciou aqui em Cuba foram todas incríveis, os hotéis que a gente visitou foram fantásticos, e todo o receptivo da Caribbean Tours com certeza está alinhado com o calor cubano, com o calor do coração. Música Legenda por Sônia Ruberti